Tebas, uma cidade no Egito que foi uma das cidades mais importantes lá do Antigo Egito. Era um dos principais centros de adoração de Amon e também servia como importante base política e militar. Mas a nossa história não é sobre Tebas, mas sobre um herói chamado Tebas. Brasil, mas precisamente um brasileiro a ser lembrado e venerado. O mundo é século XVIII, mais precisamente 1721. O local é Santos, ali nasce Joaquim Pinto de Oliveira, filho de Clara Pinta de Araújo, nascido escravo e de suma importância para a construção da identidade da capital paulista e que era conhecido como Tebas. Seja bem-vindo, aqui é o canal Quem Sabe, vamos conhecer melhor a nossa história desse Tebas. e como ele ajudou a construir a identidade de São Paulo. Afinal de contas, como eu disse, quem sabe. Mas como um escravo foi importante para a arquitetura paulista? Ele foi levado para a capital paulista pelo mestre pedreiro português Bento de Oliveira Lima, que tinha sua propriedade juntamente com sua esposa Antônia Maria Pinta, de quem possivelmente assumiu o sobrenome. O nosso Tebas, o nosso herói Tebas, o brasileiro Tebas, ele foi responsável pelas fachadas da Igreja da Ordem Terceira do Carmo e Igreja das Chagas do Seráfico Pai de São Francisco. Ele trabalhou para diversas ordens religiosas, como os beneditinos, os franciscanos, os carmelitas, entre outros na ornamentação das igrejas. Sua identidade, até pouco tempo, era considerada uma lenda. Hoje, trazida à tona para dar crédito a quem realmente merece e a quem deve ser lembrado. Ele era o mestre de cantaria. Para aqueles que não sabem o que é a cantaria, lembra que parte desse trabalho era de entalhe de blocos de rocha bruta para se construir edifícios, com isso se tornando fundamental para a modernização da grande São Paulo. Já que antigamente, bem lembro, as construções eram feitas de taipa, uma técnica ancestral que era composta basicamente de uma massa de barro para voltar às casas, mas que limitava bastante na construção dos locais. Dentro de suas obras, temos o Chafariz da Misericórdia, que foi demorido em 1866. O primeiro chafariz público construído em São Paulo. Um detalhe dessa obra, que ela foi construída quando ele já estava libertado, ou, como se falava, alforreado. Alforria é essa que chegou para ele, segundo dizem, aos 58 anos de idade, depois da morte de Bento. Essa alforria teria sido entre 1777 e 1778, depois de uma ação judicial contra a viúva de seu ex-proprietário. Mas, antes disso, Tebas recebia com certa autonomia, assinava seus próprios contratos e recebia todo o seu esforço pelo trabalho realizado. O que dizem que levou a comprar sua liberdade. Mas ainda se fala que sua liberdade estava dentro do testamento de Bento de Oliveira. Tebas teve uma vida longa para a época em questão e viveu até os 90 anos de idade, morrendo na capital paulista em 11 de janeiro de 1811, por conta de uma gangrena. Sim, ele ainda estava trabalhando até a sua morte e um acidente teria causado o ferimento e levado mesmo ao óbito. A sua tumba se encontra na igreja de São Gonçalo, que fica na Praça João Mendes, ali no centro da capital paulista. Um país. Ele é feito de heróis. Não importa cor, sexo ou religião. Todos merecem seu lugar na história. Todos são brasileiros. Para que sejam marcados devidamente nos livros. E devem estar com seus nomes presentes sempre. Até porque, a partir da história, é que aprendemos para o nosso futuro. Obrigado por ter ficado até o final. Espero que tenha gostado do que conversamos aqui. Eu tenho várias playlists sobre assuntos variados. Lá, pulo lá no canal. Vocês vão ser muito bem-vindos. Eu tento fazer de forma bastante informal. Conto com vocês que me apoiam, que são interessados pelo meu conteúdo e da minha filha, para divulgar o nosso trabalho. Aqui é um canal simples, mas que tenta trazer informação. E eu convido a juntar-se aos meus amigos e juntos ampliarmos a rede para ajudar as pessoas em tudo o que pudermos. Eu posso contar com você? Espero você em uma próxima. Até lá! Tchau! 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 Tchau!